Tudo aqui me falta, taxa é muito alta, dane-se quem não gosta Miséria é supérfluo, o resto é que tá certo, assobia que é pra disfarçar Falta de cultura, ninguém enxerga as culturas, adeus Alfonso e o Cabral, por fora é só piló, dentro é mulambo só E o Cristo já não aguenta mais, cheira a pé calona, encanta a lapaloma Deixa meu nariz em paz, falta de cultura, ninguém enxerga a sua altura, adeus Não fosse o Cabral, dá-lhe ignorância em toda circunstância Não tenho de que me orgulhar, nós não temos história É uma vida sem vitória, eu duvido que isso vai mudar Falta de cultura pra cuspir na estrutura Falta de cultura pra cuspir na estrutura Falta de cultura pra cuspir na estrutura E não fosse o Cabral Que culpa tem o Cabral Que culpa tem o Cabral Falta de cultura pra cuspir na estrutura Falta de cultura pra cuspir na estrutura Falta de cultura pra cuspir na estrutura E que culpa tem o Cabral Valeu, grande Raul É uma felicidade Tu já disseste tudo aí nessa letra maravilhosa Falta de cultura pra cuspir na estrutura Que tá aí e tá sendo cada dia mais, né Valorizada essa falta de cultura Essa mente fechada Tudo Falta cultura Falta cultura Falta estrutura Grande abraço